Gente, começando mais um vídeo, o final foi um ano de dez, apresentado por mim, Eliscon. Seja muito bem-vindo, peço de desejar que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo. 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 Seja muito bem. Seja muito bem-vindo. 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 1 a 0 para o meu tempo. Vou botar uma marcação. Aqui não, vou dar uma marcação. A CIDADE NO BRASIL 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 GO! 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 НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА GO! 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 GO A gente tem um goleiro muito bom Maicatinho HA 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 Vem a praia Maicatinho, vai maicatinho, vai maicatinho Passa aqui a bola pra chame Agora ganha a experiência Pess rebellion Ela faz uma outra Minha a bola Agora ganha a impressão Droga Nacomm Marcia Vem E aí Só pra lagar esse pé no outro Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Vamos lá O Luca Goules empatou com a Briga Griste O Rossofengues empatou com o Guado Glórias E Albert perdeu com o Vicente O Fortaleza, por falar Montação Eu tô com 6 pontos Os Goules vem segundo com 4 E o Lido com 2 E o resto com 1 Albert não contou nessa partida Artilharia Eu tô com 5 gols Seguido de Guanajuato 3 gols E o BASIC RONÇO E o LIBERLIGHT E o BITSO Um beijo Um beijo Uh Um beijo Uh No Um beijo Um beijo Gente, obrigado Ah, gente, eu queria Meu Deus, muito obrigado Por essa vitória, meu pai Muito obrigado, meu Deus Que Deus seja louvado Eu dedico essa vitória A Deus Então vai constar No Vídeos memoráveis Porque eu dediquei essa vitória a Deus Meu Deus, muito obrigado Por essa vitória Gente, obrigado Por assistir, deixa o comentário Like, ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus, inscreva-me no canal Se você não está inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo